Qual foi o local mais inusitado que você, assim, coisou? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu quero é sexo! Eu quero é sexo! UUUU! AAAAAAAA! Aí foram todos os cantos que eu nem lembro. Todos os cantos que nem lembro, mas pros meninos que estão vendo a gente agora, que estão as poderosas, os cabos vão ficarem todos doidos quando não chegam, né? Em cima de uma moto, gente, ó. É top, viu? Caraca, como é que seria em cima de uma moto? Mas a moto tem que ser 160, 120. Não importa, pode ser uma mobileta, é só equilíbrio. O que importa é o xaveco da pessoa, do cabo e tal? O que importa é o xaveco. É só o quê? Xaveco. Mostra as unhas, as unhas. O que importa, galera, é se as unhas estão bem feitas. Se as unhas estão bem feitas, eu não importo, mas se estão bem feitas, é como...